SCAR é o nome do mais novo funcionário público de esteio na região metropolitana de Porto Alegre O cachorrinho foi adotado pelo executivo para incentivar a adoção de animais residentes do canil municipal, através do projeto Cão Laborador Esse trabalho deve ter o amparo de empresas de esteio como o saliento secretário de desenvolvimento e meio ambiente Felipe Costela E o projeto nada mais é do que motivar as empresas do nosso município a adotarem os animais do canil Nós temos o canil municipal aqui em esteio e hoje nós temos cerca de 80 cães e 12 gatos E se nós pararmos para ver, a tendência é a população de rua que está na cidade hoje, de cães e gatos irem parar no nosso canil municipal Porque todo dia a gente recebe protocolos e demandas para recolhimento desses animais Sendo eles por atropelamento, enfim, ou qualquer outra enfermidade Então o projeto Cão Laborador, ele vem de uma iniciativa público-privada Onde a gente fomenta a adoção com as empresas Nada mais é do que nós pegarmos algumas empresas parceiras aqui do nosso município E levar elas para conhecer o canil E fomentar assim a ideia delas adotarem um cão para ser o seu colaborador na empresa E você de casa não vai pensar que o SCAR terá uma vida desregrada O secretário garantiu o almoço do meio-dia, além de uma repartição própria para o animal Deixa eu te mostrar aqui, nós temos o crachá dele aqui Ele chama SCAR, o mesmo nome que ele tinha lá no canil É o nome que ele vai ter com a gente aqui Ele já tem crachá Amanhã ele vai assinar um... Nós temos aqui um termo de cão-laboração Amanhã ele vai assinar com a gente Claro, a gente entra nessa fantasia do estar trazendo um cão para dentro do serviço público Mas nada mais é do que, é óbvio que ele vai ter as suas atribuições Ele vai ter o horário, sim, do almoço Vai ter o horário de passear Vai ter toda essa rotina dele, a gente vai criar É uma rotina nova para ele Tem uma questão de adaptação também Até porque ele sai do canil municipal e vem para um departamento Mas é óbvio que se ele se adaptar bem E a gente tem que pensar no bem-estar do animal também Hoje ele já tem livre acesso aqui na secretaria Depois que nós tivermos a nomeação dele Com certeza ele vai participar do prefeitura na rua Do gabinete aberto, de atendimentos E ele nada mais vai ser do que um grande parceiro e amigo nosso aqui da secretaria Apresentar o caminho para adoção é o principal intuito da secretaria Costela garante que a iniciativa nesses moldes é pioneira no país Associação com o число do machismo ESTAня